Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, um dos fundadores da Acordar e Desenvolvimento Humano e também o criador do método Líder 360. Quero trazer pra você de primeira mão, que daqui uns dias vai estar no ar o nosso site metodolider360.com.br Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360 e também um dos fundadores da Acordar e Desenvolvimento Humano. E hoje eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Você conhece pessoas que são líderes e subestimam a inteligência das pessoas da sua equipe? Uau! Então assiste até o final desse vídeo, o vídeo 45 do projeto 365 dias e eu vou falar exatamente sobre isso. Júnior, como assim falar sobre isso? Eu até fiz uma anotação aqui. Primeira coisa, não importa em qual empresa, se você trabalha numa multinacional, numa pequena empresa, numa média empresa, numa empresa que tenha 500 colaboradores, que tenha mil, dois mil, dez mil, cinquenta, dois, talvez você tenha uma empresa que seja você e você mesmo, talvez seja uma empresa que seja você e mais um colaborador, talvez seja uma empresa familiar, não importa qual o estilo de empresa que você atua, não importa isso. O que de fato é importante é que se existe um processo de realizar tarefas ou tem procedimentos para alguma ação específica, procedimentos de vendas, procedimento de contratação, procedimento de liberação de qualquer coisa que seja, é super importante valorizar o processo. Um ponto disso aí é que nenhum processo está cravado na pedra, engessado. Toda regra tem uma exceção, inclusive essa. Então assim, todas as vezes que eu engesso alguma coisa, eu estou travando algum, algo de acontecer. Agora, processos são importantes. Alguém parou para escrever. Hoje eu estou numa empresa familiar. Ah, foi assim por muito tempo, mas eu gostaria de mudar. Ok. E aí vem a grande sacada. Se você quer mudar, não subestime a inteligência de quem escreveu. Entenda que ele escreveu aquilo e em dado momento aquilo fez muito sentido. Tudo bem? Mas vamos falar de processos especificamente de não subestimar a inteligência do outro. Vamos lá? Então é o seguinte, bem simples. O que que precisa acontecer? Olha só, eu vou dar uma informação aqui. Será que todas as pessoas que trabalham com você sabem que se ela tomar três advertências consecutivas sobre o mesmo motivo, ela é mandada embora por justa causa? Será que as pessoas que trabalham com você têm essa informação? Chances que sim, as pessoas sabem, sim, que se ela tomar três advertências, ela vai ser mandada embora por justa causa. Agora, imagine o seguinte cenário. Seguinte cenário. Você trabalha com uma pessoa e você sabe que ela tem, sei lá, um tratamento de saúde familiar, que ela tá recém-casada, que ela entrou na faculdade recentemente, que ela, enfim, qualquer coisa que você sabe, ainda mais nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, o Brasil tá numa mudança de presidência, uma possível crise, uma crise instaurada, realmente uma crise instaurada. Será que a pessoa, nesse exato momento, você que é líder, você pensa assim, caraca, como é que eu vou mandar esse cara embora? Entenda, de uma vez por todas, que o processo é esse. Não foi você, líder, quem construiu a demissão dele. Foi ele quem construiu a própria demissão. Foi ele quem fez por ser mandado embora. Ô, Júlio, você tá muito carrasco. Não, eu não tô carrasco. Eu só tô dizendo que se você subestimar a inteligência da pessoa, e ela sabe que esse é o limite dela, o que ela vai fazer dali pra frente? Ela vai entender que é o seguinte, essa empresa é por conta de qualquer um, e, porra, tomei três advertências e não aconteceu nada. Cuidado, líder. Não assuma uma responsabilidade que não é sua. Não subestime a inteligência do seu colaborador, do seu liderado. Não subestime a inteligência do seu superior. As pessoas sabem exatamente que processos foram feitos pra ser seguidos. E quando você subestima a inteligência dele, você menospreza o potencial do processo em si. Uma outra coisa importante dentro de não subestimar a inteligência das pessoas ao seu redor é o seguinte, é você deixar muito claro o ônus e o bônus das coisas. Deixa claro isso. Deixa claro qual é o real papel dessa pessoa e qual é o bônus e qual é o ônus. As pessoas... E aí você tira ela do vitimismo, do coitadismo, e você dá a oportunidade pra ela, sem subestimar a inteligência dela, dela construir aquilo que é real na vida dela. Por último, pra você valorizar a inteligência dessa pessoa, e olha só, eu tô dizendo assim, é um valorizar. Valorizar. Monte um plano de ação pra essa pessoa junto com ela. Checa as possibilidades dessa ação realmente funcionar. Checa pra ver se dá tudo certo, ver se ela tá realmente... É possível ela realizar aquilo. Tudo isso ligado a um propósito. Se você fizer isso, você vai não somente colocar esse colaborador pra funcionar, mas você vai colocar ele pra funcionar num estágio ótimo. A sacada de hoje é... Não subestime a inteligência das pessoas ao seu redor. Valorize a inteligência delas. E entenda que as pessoas sabem o que é necessário. Elas sabem o que é necessário pra poder entrar em ação e ter melhores resultados. Ela precisa simplesmente do respaldo do seu líder. Líder, faça acontecer. Se você curtiu a sacada de hoje, deixe um curtir e um comentário aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida pra você em relação a esse assunto, deixe a sua pergunta aqui embaixo. Vai ser um prazer pra mim poder respondê-la. E por último, compartilhe esse vídeo com outros líderes e influencie e impacte diretamente na vida deles pra que eles possam ter uma carreira ascendente e de sucesso. Um grande abraço. A gente se vê amanhã com o vídeo 46 do Projeto 365. Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho